Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Quero começar hoje pedindo a todo mundo que assista aos vídeos do canal Mr. Charuto e ainda não assinou o canal aqui no YouTube, que por favor assine. É uma forma de dar visibilidade para o canal dentro da plataforma do YouTube. E também não posso deixar de pedir para vocês que visitem o website Mr. Charuto, que é www.mrcharuto.com, para poderem apoiar o projeto através da loja. Tem sempre samplers novos e vale a pena. Se você gosta de charuto não cubano, você vai encontrar coisas legais lá, eu tenho certeza. Bom gente, hoje eu vou começar uma série de vídeos, serão três vídeos. Vamos ver se dá para fazer os três na sequência. Se não der um intercalo, um review, pelo menos entre alguns dos três vídeos. Mas nesses vídeos eu vou falar sobre a estrutura das grandes fábricas de charuto que produzem para o mercado americano, os charutos não cubanos. Essas fábricas, elas têm umas certas características, uma... que não só essa, quase todas as fábricas têm essas características, mas nessas é mais evidente, e eu escolhi para exemplificar essa estrutura, falar de três charutos diferentes de uma fábrica só. A cada vídeo eu vou filmar um charuto e tentar explicar, tentar compartilhar com vocês, mais ou menos o que aquele charuto representa dentro da estrutura de produção de uma grande empresa. Então são charutos de níveis de qualidade diferentes entre si. O que acontece nessas fábricas, que eu acho, é o seguinte, a gente acaba tendo mais interesse pelos charutos de qualidade elevada, os premium cigarros. É óbvio, são os melhores, têm melhores sabores, são mais bem fabricados, são compostos pelos melhores tabacos disponíveis na empresa. Mas a empresa não possui somente esse tipo de tabaco e não possui somente a mão de obra necessária para produzir esse tipo de tabaco. Ela tem diferentes tabacos à sua disposição e ela tem diferentes níveis de excelência dos seus funcionários. Tem funcionários mais experientes e funcionários menos experientes. E esse pessoal, ele é colocado para produzir diferentes tipos de charutos. Assim como as diferentes folhas de charutos que estão à disposição da empresa, são usados para este ou para aquele blend. Não há uma... é uma estrutura empresarial como qualquer outra estrutura. Não é nada diferente de uma fábrica que produza cadeiras, que produza carros, qualquer... a estrutura é sempre a mesma. Para fazer essa série de vídeos, eu escolhi uma fábrica baseada no que eu acredito ser uma das fábricas que mais desperta interesse da audiência do canal, que é a Davidoff. Eu podia ter escolhido também uma fábrica que fosse das minhas preferidas, que tem essa estrutura. Mas eu achei mais legal, já que os vídeos são feitos para vocês, escolher um que eu acredito ser realmente a fábrica mais atraente para o pessoal que assiste o vídeo. E também, um outro motivo para isso, é que a Davidoff realmente tem uma estrutura que diferencia muito bem os tipos de charutos que ela faz. E essa estrutura é refletida pela produção de charutos super simples, simplórios até em termos de sabor, passando por uma outra categoria de charutos, e até os charutos que são reconhecidos no mercado como um dos charutos mais sofisticados que existem no mercado, junto com os charutos de outras marcas nesses três níveis. Então, não é nada assim que só a Davidoff passe por essa estrutura, que só ela tem essa estrutura. É uma estrutura que se aplica a qualquer grande fábrica de charutos. E durante o vídeo vocês vão entender por que isso se aplica a qualquer outra fábrica e como é quase que latente as empresas que produzem charutos. Para começar essa série de vídeos, eu escolhi um charuto da Davidoff, como eu disse, que é este aqui. É o 3x3, ou 3x3, tubos em robusto. Ele é um charuto, como vocês podem ver, sem band. Ele tem 4 inches ponto 7 oitavos, quer dizer, praticamente 5 inches. Eu não sei por que 7 oitavos, sendo que 8 oitavos é um inteiro, né? Eles deviam fazê-lo cortá-lo com 1 oitavo de polegada a mais e simplificaria bem. Com ring gauge de 50. Ele tem o wrapper conerica shade e binder e filler na embalagem é citada como binder e filler dominicanos. Mas, pesquisando um pouco mais, eu descobri que os dois fumos não sei quais são Olor, San Vicente e Piloto Cubano. Então, eles deixam meio em aberto, eu acredito, para poderem mudar, se for necessário, de acordo com a disponibilidade dos tabacos, a composição sem correrem risco de estarem fazendo algo, uma coisa enganosa com o cliente. Ele é um cigarro long filler, não é fumo picado e nem é mixed filler, tá ok? Então, vamos ver aqui, como eu já disse, ele não tem band, ele tem um wrapper. É um wrapper, ele tem até um pouco de brilho, mas não é um belo wrapper. A folha, na verdade, ela tem tonalidades diferentes e ela tem brilhos diferentes. Mas eu já vi, não com essa diferença tão grande assim, mas eu já vi fumos a charutos que são premium, ou vendidos como premium, que não é o caso desse, obviamente a gente vai ver, que tinham wrappers semelhantes a esse. Não tão evidente a diferença de brilho, de tonalidade da folha. Eu vou até tirar uma foto aqui, que vale a pena mostrar o que eu estou vendo aqui. Vai ficar meio chato no vídeo aqui, mas acho que aqui vai dar para vocês verem bem. Desculpe a demora para fazer isso, mas vai valer a pena, vocês vão ver o que eu estou falando. Então, em termos de bomba, agora vem em termos de cheiro. Um cheiro suave, adocicado, extremamente agradável, de rei. E um mel, um açucarado, não açucarado não, adocicado. Lembra mel? Não chega a ser de caramelo, nada disso, não, mas um sabor, um cheiro muito agradável, extremamente agradável. Está até caindo aqui um pouquinho de fumo, mas é do wrap, são partículas aqui, não é nada de fumo picado. Então vamos cortá-lo e acendê-lo. Vamos lá. E ele tem algumas partículas saindo aqui. É. Sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, vamos acendê-lo e ver o que a gente vai ter em termos de sabor e falar um pouco mais. Como eu disse, serão três vídeos. Os outros dois blends eu vou manter em sigilo até lá, para vocês manterem a expectativa alta dos outros dois blends. Que eu tome refém os outros dois blends da David, que serão os motivos dos outros vídeos. Tema aqui de acendimento normal. Nada que me chame a atenção de um comportamento que não seja esperado. Ele vem, ó, o wrapper deu uma pequena desenrolada aqui no corte. Mas não acredito que seja nada que vá... Um pouquinho de umidade, ele vai colar novamente sem problema. Ele vem embalado, esse charuto, em tubos, né? Como o nome disse, eu não falei. Deixa eu pegar o tubo aqui, eu trouxe um. É esse aqui, vocês podem ver na foto agora do cigarro junto com o tubo. Que é uma característica muito interessante desse charuto. É um tubo diferente dos normais, porque ele não vem com aquela pequena manga, né? Não sei em português qual o termo que se usa, de cedro lá dentro. Ele é completamente vazio, só vem o charuto lá dentro. Mas dá, apesar de não ter a band, ele dá um belo charme para o produto. E ele vem em, chama 3x3, porque a embalagem é composta de 3 charutos por 3 charutos. Então é um bundle de 9 charutos. Todos vêm dentro do, cada um dentro do seu tubo. E aqui vem escrito 3x3, algumas informações sobre o produto. Do tipo long filler, robusto, vem a bitola, escrito aqui, feito à mão. Na República Dominicana. E esses 9 tubos, eles não vêm em caixa. Eles vêm dentro desta embalagem de papel. Onde aqui no rótulo se repete as informações que estão no tubo. E em nenhum lugar a gente vê o nome David Alfa. Isso é uma coisa que chama a atenção, tá? Um fluxo extremamente aberto. Um pouco, eu diria até um pouco, desagradavelmente aberto. Com sabores bem típicos de Connecticut. Agora eu estou sentindo, assim, uma doçura leve. Madeira. Nada de pimenta, por enquanto. Ele tem um fluxo naturalmente. A fumaça que está saindo, está até incomodando. Madeira. Essa doçura, nada de pimenta. E eu não estou sentindo muito o que é uma coisa de se esperar, que eu esperava ter, pela qualidade dos fomos, uma coisa mais verde, uma coisa mais nova. Ou de um fumo mais novo. Um fumo que foi fermentado mais rapidamente. Ou por menor tempo, né? Na verdade, a expressão certa seria essa. Eu não estou sentindo isso, não. O retro-rail não é extremamente lavado, como o do Blunt, do Phyllis Blunt, que eu fumei a semana passada. Ele é bem suave, o retro-rail, mas ele acrescenta uma outra camada de intensidade do sabor. A madeira vem bem mais forte no retro-rail do que no draw. Bom, nada mais, nada de pimenta. Só isso mesmo. Uma madeira, um pouco doce. Bom, vamos fumá-lo mais e falar mais detalhadamente de qual que é a estrutura que produz esse tipo de charuto dentro de uma empresa como a Davidoff. Esse charuto é fabricado na mesmíssima fábrica Davidoff, na República Dominicana, onde eles fabricam os charutos premium da marca. E também, a gente não pode nunca esquecer disso, que a pessoa que oficialmente dirige toda essa produção, inclusive, a do nosso 3x3 aqui, é o Hendrick Kellner, que é um dos caras mais conceituados na indústria de tabaco não cubano. Indústria de charutos não cubanos. E esse tipo de charuto, de custo mais baixo, ele é chamado de seconds. E esse é um termo que significa mais ou menos segunda divisão, ou secundário, segunda categoria, uma coisa assim, tá? E ele é muito... Esse nome é muito determinado pela mão de obra e pela matéria-prima utilizados na fabricação desses seconds. O que acontece é o seguinte, vamos pensar que uma empresa como a Davidoff e várias outras, que plantam seu próprio tabaco, depois da colheita, tem à sua disposição todas as folhas do pé. E essas folhas, elas variam em qualidade, variam em sabor, variam em aparência, em quantidade de nicotina. Evidentemente, as melhores folhas são empregadas nos blends mais rentáveis para a empresa, que são os blends mais elaborados, com fermentação mais longa, com maior preparação dos tabacos e com... usando os wrappers, que são as folhas mais valiosas do pé de tabaco, os melhores wrappers, com aparência impecável, com fermentação, com qualidade de cor, tudo isso é levar em consideração para serem as folhas do primeiro time, da primeira categoria. Mas existem as outras folhas que têm perfeição, que têm uma quantidade de nicotina que não é interessante para os blends premium, que têm a diferença de cor, que têm principalmente intensidade ou sabores, ou intensidade dos sabores que não se aplicam aos blends premium. A empresa não vai jogar fora, às vezes ela pode até vender isso para uma outra fábrica, mas o que ela faz? Ela utiliza esses tabacos na fabricação dos seconds. E não só dos seconds, mas de charutos intermediários, que vamos dizer que os seconds sejam mais baixos, a gente tem o intermediário e tem o premium. Então essas folhas se aplicam bem, elas são destinadas de acordo com a sua qualidade para níveis diferentes de produtos que a fábrica faz. E isso, de novo, se aplica a qualquer fábrica, não só a David. A David da Fé só um exemplo. Outra coisa também, quando as empresas compram fumos dos produtores. Até um tempo atrás, as empresas compravam aquelas folhas que elas se interessavam. Então, por exemplo, eu quero dessa safra do fumo tal só as lirreiro ou quero só a seco. E era desse jeito que funcionava. Hoje em dia, até onde eu sei, mudou. O produtor vende a planta inteira. Ele vende aquela colheita. Então, se você quer comprar, você não compra só essa ou aquela folha. Você leva todas as folhas. Então, a situação se repete como se fosse a empresa que compra a folha do produtor acaba tendo a seu dispor todas as folhas do pé da mesma maneira que aconteceria se ela plantasse a sua produção, a sua necessidade de tabaco. Então, se repete também a forma que a empresa tem que comercialmente lidar com aquelas folhas. Criando charutos secos, charutos de nível intermediário ou charutos de alto nível. Deixa eu fumar para ele não apagar. Esses secos são uns charutos muito interessantes para quem está iniciando a fumar. Principalmente esse que é de sabor bem mais baixo, o body dele é mild para médio, é suave para médio. Eu agora estou sentindo um pouquinho mais daquela madeira e a doçura está quase que desaparecendo e um sabor de rei, de feno, um sabor de folha mesmo. Não é folha verde, não estou sentindo nada que denuncie que ele tenha sido feito às pressas. Tem até um sabor de grama, um sabor mais vegetal, mas que não tem nada a ver com amônia, com aquele sabor agressivo, não. Nada de pimenta também, está mais mesmo doçura, madeira e agora um pouco de vegetal ou de grama. Mas um outro fator também que influencia além da matéria-prima é a mão de obra. Como eu disse no início, existem diferentes níveis de mão de obra e a mão de obra mais nova que está começando a trabalhar agora, que está entrando na fábrica e que um dia vai se tornar a mão de obra principal, que vai enrolar os lanceiros, por exemplo, ela precisa praticar para atingir um nível legal, um nível que seja adequado para se enrolar os premium cigares da fábrica. E essa mão de obra pratica nos charutos a séculos. Porque os enroladores do primeiro time são capazes de enrolar com perfeição consistentemente. Isso significa produtividade, qualidade e significa um dos motivos pelo qual o charuto tem valor, porque ele tem uma performance impecável. e essa performance vem da qualidade da mão de obra. Nesse aqui a performance ninguém espera muito uma grande, uma gigante performance desse tipo de charura ou perfeita, mas espera-se uma boa performance. E esses enroladores obviamente eles têm ali um mínimo de qualidade que tem que ser adquirido. E essa qualidade é a qualidade que a empresa admite colocar no mercado. E o Seconds é bem o limite dessa qualidade. abaixo disso definitivamente devem ser rejeitados e devem ir para uma outra situação. Bom, tem também uma outra variável que em termos de matéria-prima que é a reutilização, talvez não seja o termo muito correto para isso, mas das aparas dos fumos usados nos charutos premium cigares. Charutos premium que eles são enrolados, tem o bunch, tem o wrapper, o binder, o binder, depois o wrapper, e eles são cortados para atingir o tamanho exato daquela bitola. E sobra ali uma apara de, sei lá, uma polegada, ou menos, dois centímetros, três centímetros, um pouco menos, de fumos extremamente nobres, fumos de qualidade altíssima. E a empresa, às vezes, ela vende esses fumos, essas aparas, para fábricas que aí já, que o reutilizariam aí já em charutos mixer filler, ou que misturam a long filler e picado, ou então, ela utiliza na própria empresa, produzindo charutos mixer filler e utilizando mão de obra dos iniciantes. quem assistiu aquele vídeo do charutos de alto valor, que eu falo do Argyle e do Rosa Cuba, o Rosa Cuba é um charuto mixer filler, um charuto de alta qualidade, em termos de alta qualidade de sabores. A performance, às vezes, é meio falha, mas ele tem qualidade de sabor muito interessante. Eu não sei de onde vem os fumos deles, utilizados no Rosa Cuba, mas são fumos de bela qualidade, não dá para dizer que são fumos extremamente legais, mas são fumos muito legais, de qualidade boa. O que mais atrai esses charutos, o que mais faz com que eles sejam produzidos, de fato, é o preço dele para o mercado. Porque, além de ser pré-iniciante, ele também atinge um público que não está interessado, que não pode comprar charutos premium. Ele tem uma performance, eles, tem uma performance aceitável, normalmente, a performance é mais do que tranquila de você comprar, você não vai morrer de raiva. Tem, por exemplo, a queima dele, vou até mostrar a foto aqui para vocês agora, é uma queima impecável. A cinza, às vezes, não é tão firme como de alguns outros charutos, mas isso, esse tipo de problema, de um fluxo mais apertado, um fluxo mais solto, a gente, de vez em quando, encontra também em charutos premium. Então, não dá para falar que seja um charuto que não dá para fumar. Tranquilamente, é um charuto que te dá o mesmo prazer que um charuto de melhor qualidade. Não vamos comparar com o premium também, para não exagerar na comparação. Mas, o preço que realmente é o que atrai. O sabor, nesse caso, aqui, na maioria desses charutos seconds, são sabores mais suaves, são sabores menos nobres, para quem gosta de charutos mais fortes e tudo mais, e também transições definitivamente não vão acontecer. Na verdade, para a estrutura da empresa, o que esses charutos representam é uma forma de garantir que o balanço no final do ano seja em azul, que a empresa não entre no vermelho. Essa que é a grande utilidade dele. e isso a gente pode pensar que funciona tanto para uma empresa como a Davidoff, Padron, Oliva, Alec Bradley, como, estou falando das grandes, a Ashton, como para uma tenda de um cara só que produz charutos numa feira de produtores rurais ou de coisa parecida, um farmer's market, lá em Tampa no final de semana. Tampa é a cidade americana na Flórida, a capital do charuto. não interessa o tamanho da empresa, não interessa o faturamento dessa empresa, mas ela precisa dessa maneira rentável de aproveitar os fumos não nobres, dos fumos não festejados pelo mercado. O second é uma das maneiras de se aproveitar esses fumos. agora ele está ficando um pouquinho mais, a combora um pouco mais alto, mas sempre naquela coisa madeira, uma doçura, e a doçura na verdade vai e volta. Agora, por exemplo, eu estou sentindo mais doce, mas nada de pimenta e essa madeira está mais ácida junto com aquela coisa do vegetal, meio grama. Bem o típico Conericat que não é top de top shelf, da prateleira de cima. Um Conericat legal, vamos chamar assim. Os boutique cigars, as empresas boutique cigars tipo Caldwell, Aroma Craft, Crowned Heads, e tantas outras, Warped e tal, que são as minhas preferidas, elas também têm os seus Secunds, algumas delas. A Warped eu acho que não tem, mas o Caldwell tem também os Secunds, provavelmente gerado pelo fato de ter que comprar toda a produção do produtor rural, toda a produção de tabaco do produtor rural e aí ter as folhas de menos valor. Apesar de uma boutique cigarro, por definição, ser voltada para o produto mais sofisticado, mas ela tem que dar vazão de uma forma rentável para as folhas não tão nobres que ela compra. Tem alguns exemplos clássicos na indústria desse Secunds que valem muito a pena e não são tão baratos assim, devido à qualidade de fumo que eles usam, que são das aparas, que é o mais conhecido, é o Papas Fritas, da Drew State. É um corona pequeno, fino, ele é feito com as aparas do Liga Privada. O Arturo Fuente era até o próprio, chama Curly Heads, que é Mixed Filler, o Papas Fritas também é Mixed Filler. Esse Curly Head, além de ser Mixed Filler, ele usa Rapper Camarons, ou Camarões, que é um Rapper muito utilizado nos blends mais sofisticados do Arturo Fuente, que isso nos leva a pensar e praticamente com certeza é isso, são os Rappers que não passaram no controle de qualidade para serem Rappers das versões premium dos blends deles. Eles utilizam junto com as aparas dos charutos, as aparas do filler dos charutos premium utilizam esses Rappers na fabricação do Curly Heads. Então ele tem uma cinza que vai cair mais porque ele é um Mixed Filler, não é uma cinza tão firme, ele vai ter um fluxo mais aberto e um draw mais fácil, mas ele tem ali tabacos de belíssima qualidade. Há também uma outra categoria de charutos que a gente pode colocar aí dentro dessa categoria dos seconds, que é o chamado Overrun. Overrun, traduzindo para português, seria algo como feito a mais ou meio que sobrou de uma produção original, uma produção inicial. E o que causaria isso? Seria, por exemplo, as sobras de uma encomenda. Vamos dizer que tal blend foi previsto ou foi planejado de ser feito 20 mil caixas, por exemplo. Mas alguma encomenda foi cancelada. Então sobraram ali 2 mil caixas e a empresa por algum motivo não consegue redirecionar essa produção para algum outro comprador e fica com esse encalhe ali dentro. Então ela dá um tipo de destino para esses charutos. Uma outra um outro fator que gera esses Overruns é, por exemplo, um corte errado na vitola. Tinha que cortar 4 e 7 oitavos e eles cortam 5.1 ou 5 em 1 oitavo. Aí já é um problema que esse charuto tem que se arrumar um outro destino para ele. Ele já não vai passar mais no controle de qualidade dos premiums. A mesma coisa acontece com diferentes cores de wrapper. Normalmente os charutos são separados pelo wrapper em grupos para que cada caixa tenha wrappers da mesma cor. Isso não quer dizer que todos os charutos daquele lote tem exatamente a mesma cor de wrapper mas eles tentam aproximar. E pode ter alguns charutos que não conseguem entrar nem no início e nem no fim dessa gama de cores que são as gama que são as cores aceitas pelo controle de qualidade. Então esses charutos que não se encaixam nessa gama são também colocados na categoria de Overrun. E também os charutos que tem pequenos defeitos cosméticos. o wrapper pode ter uma manchinha de alguma excesso de umidade durante a fermentação alguma pequena fungo que deu na plantação e passou nos controles nas etapas de controle de qualidade anterior nessa inspeção final ele não passa e vai para a categoria de Overrun. Na verdade a maioria dos Overruns vem desses charutos que não passaram pelo controle de qualidade por causa de defeitos cosméticos quer dizer uma coisa que não vai alterar em nada o sabor não vai modificar a performance não vai alterar absolutamente nada só a aparência dele é que faz com que o preço caia e ele não possa ser vendido como um premium dentro daquela caixa linda com aquela band toda preparada para aquela qualidade de produto eu não quero afirma afirma a cinza está até firme aqui ela não cai muito fácil mas vou até deixar vamos ver até onde que ela vai aqui que hora que ela cai um outro dado desse ó caiu agora caiu fácil um outro dado a respeito desses Overruns é que que é bom a gente lembrar se você ainda não atentou para isso eu acho que vale a pena mencionar que os fumos a mão de obra todo o processamento pelo qual pelos quadros todo o processamento pelo qual os fumos daquele blend passaram são os originais são os que tem a intenção de serem aplicados nos fumos do premium cigar novamente aquilo que eu acabei de falar não há nenhuma alteração do sabor e esses fumos normalmente eles são quando ele quando ele se torna Overrun esses charutos com esses pequenos efeitos o que quer que seja eles são embalados sem band sem identificação nenhuma de qual é o blend original eles não vão em caixa normalmente eles vão em bundles em embalagens similares a essa ou até mais simples do que essa primeira vez o único que eu conheço que vem em tubos é esse 3x3 da Davidoff então o bundle vem só com uma tira de papel em volta muitas das vezes eles vêm sem celofane também e é uma forma de diminuir o máximo os custos daquele pack que vai ser colocado à venda para que os fumos que não podem ser vendidos a preço de charuto premium ainda deem lucro sendo vendido com charutos Overrun aí fica para terminar acho que a grande conclusão que a gente pode tentar tirar desses charutos Overrun e Sequence eles valem a pena ou não olha a minha opinião pessoal é o seguinte para certas situações vale a pena para mim do jeito que eu fumo aonde eu fumo e o tempo que eu fumo o que eu busco dos charutos vale a pena para ser um charuto do dia a dia vale a pena para ser um charuto para se fumar sem nenhuma preocupação charuto também até meio maldade dizer isso mas para você dar para uma pessoa que quer fumar um charuto mas que não é um conhecedor de charuto que não vai definitivamente usufruir do que um padrão do que um charuto mesmo um Davidoff mas um caldo ou um Marped vão oferecer e para essa pessoa que apenas curtir um charuto um fumante esporádico você ter isso para oferecer para alguém é uma gentileza até que você faz para a pessoa apesar de não estar oferecendo nada de muito de qualidade muito alta e para mim mesmo para eu fumar trabalhando ou fazendo alguma coisa cozinhando lá fora alguma coisa assim é um charuto que vale a pena mas para os iniciantes eu acho uma ótima pedida e se você quer economizar quer gastar um pouco menos e ter uma qualidade legal são charutos que vale a pena sim tanto o Seconds quanto o Overrun e o Overrun tem uma característica que eu acho legal quando eu compro às vezes de algumas marcas eu fico tentando adivinhar qual seria aquele blend originalmente e ver os defeitos a gente vê as cores diferentes de wrapper e tudo mais eu vou aproveitar que eu mencionei isso para colocar a foto da diferença de wrapper desse bundle de 3x3 que eu estou fumando aqui para vocês verem a diferença entre os charutos no início eu mostrei a diferença do wrapper em um charuto só aqui vocês vão poder comparar agora a diferença entre acho que 6 ou 7 charutos que estão alinhados ou 5 não sei exatamente quantos que estão na foto que eu tirei vocês podem ver isso também então fica essa coisa do Overrun quando a gente está fumando tentar descobrir qual que é o blend original então gente acho que é isso para o primeiro charuto desse nível mais baixo charuto de qualidade mais inferior da no caso aqui da Davidoff mas de novo isso se aplica a qualquer outra fábrica no próximo vídeo nós vamos falar de um um pouco melhor em termos de sabor esse aqui continua exatamente como estava no início não aumentou o body também continua agora praticamente acho que dá para dizer que ele é praticamente só madeira nada além disso não é nada amargo a doçura também não existe mais e aquele verde também não estou sentindo mais não está esquentando então apesar da cinza ter caído duas vezes bem facilmente a gente gostaria de ter ela mais firme e novamente não é sinal de short filler ou mixed filler ele é um charuto de long filler mas tem sua utilidade tem sua função aí no universo dos charutos do ponto de vista da empresa para manter os lucros legais e para a gente que pode ser um consumidor deles em diversos momentos aí da nossa trajetória como fumantes então até a semana que vem muito obrigado e fumem bem tchau tchau